A Artemisia Gentileschi foi das pintoras mais importantes da arte barroca, da geração seguinte a Caravaggio. De 1993, foi a primeira mulher a ser aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Enquanto seus contemporâneos pintavam paisagens e naturezas mortas, ela usava mulheres bíblicas e míticas como tema. Era o sofrimento e a força das suas heroínas que estimulavam a sua inspiração. Aos 17 anos, a Artemisia foi estuprada por um assistente de seu pai. Denunciou e foi tratada como mentirosa em tribunais que a torturaram física e psicologicamente para que ela se desmentisse. Apesar do caso do estupro ter prejudicado bastante sua carreira, nada a impediu de pintar. E foi assim que ela conquistou a fama e o reconhecimento no mundo de homens. Olho aberto, porque em 2020, a National Gallery de Londres vai abrir uma grande exposição com as obras de Artemisia Gentileschi. Com 17 anos, Camille Credele foi mandada para Paris a fim de estudar a arte da escultura. Era 1881. A vida custava caro em Paris e o mármore e o bronze também. Além disso, a escultura era vista como uma arte masculina e o talento dela era contestado. Em 1884, ela conheceu Auguste Rodin e tornou-se sua amante, assistente, modelo e confidente. Passaram oito anos juntos, mas o Rodin era casado, não quis assumi-la. Quando acabou a relação, as dificuldades voltaram com muito mais força, mas a criatividade dela também aflorou e ela viveu seu momento mais produtivo. Atormentada, denunciou abusos por parte do Rodin, alegando que ele roubava suas ideias e conspirava para destruir a carreira dela. Surtou. Destruiu muitas das suas obras e acabou sendo internada como esquizofrênica em um hospício onde ela passou 30 anos confinada sem poder esculpir. Morreu lá. Mas hoje, há uma sala dedicada à sua obra no Museu Rodin, em Paris. Frida Kahlo é uma das grandes pintoras da história. Mexicana, ela se tornou também um ícone feminista. Frida, virou uma espécie de deusa das lutas igualitárias, porque além do seu talento excepcional, os quadros dela tinham muita força política. Ela foi militante, engajada, preocupada com a liberdade do seu povo e das mulheres. Teve a vida muito conturbada. Convivia com fortes dores físicas e era dominada por paixões avassaladoras. Com seus autorretratos, a Frida tocou o mundo inteiro. Seus quadros misturavam realidade e fantasia. falavam sobre raça, classe, gênero, com aquele poder de quem sentiu tudo na pele. Ao expor as suas fragilidades, ela transformou a própria dor física e emocional em telas lindas, potentes e históricas. George O'Keefe é das pintoras mais renomadas do mundo e é tida como a mãe do modernismo americano. Começou a estudar arte em 1905, mas ela foi achando aquilo tudo uma caretice, porque as aulas só faziam copiar e recriar a natureza. Parou e só voltou a desenhar dez anos depois, inspirada por Arthur Wesley Dow, que tinha uma interpretação mais abstrata da pintura. Ali, O'Keefe tem uma guinada drástica em direção ao abstrato, mas independente do que ela pinte, a arte da O'Keefe parece sempre erótica. De opinião forte, Georgia se recusou a participar dos movimentos de artistas femininas, porque ela não queria ser vista como uma mulher artista, mas simplesmente como uma artista. E viu os últimos anos em seu rancho em Santa Fé, onde ela morreu aos 98 anos. Em 1986. E a sua casa foi transformada num museu para a arte dela. E você pode ir lá visitar. Marina Abramovic é das artistas mais importantes do mundo contemporâneo. Ela nasceu em 1946 e é ativa na arte desde os anos 70, tida como a grande dama da arte, da performance. Marina nasceu em Belgrado, na antiga Yugoslávia, filha de comunistas que combateram o nazismo na Segunda Guerra e que a educaram com uma rigidez traumatizante. Ela se formou na Academia de Belas Artes de Belgrado e em 1974 apresentou um dos seus trabalhos mais importantes, Rhythm Zero, no qual ela ficou imóvel durante seis horas, cercada por 72 objetos variados, inclusive uma arma carregada e o tempo todo à mercê dos espectadores que podiam interagir com os objetos que estavam ali e com o artista da forma que eles bem entendessem. Com o passar das horas, Marina foi submetida a uma série de abusos pelos espectadores e mesmo assim, após ter tido sua roupa inteiramente rasgada e a pele cortada, ela permaneceu imóvel e entregue ao seu propósito artístico. Em 75, ela começou uma relação de amor com o holandês Ulay e se mudou com ele para Amsterdã. Os 12 anos de relacionamento renderam parcerias belíssimas, sendo que até mesmo o divórcio virou uma performance. O casal fez o seguinte, ele atravessou a muralha da China, cada um partindo de uma das extremidades e se encontrando no meio para o adeus final. Ah, não é romântico, gente? Em 1997, Marina Promovic recebeu o Leão de Ouro de Melhor Artista na Bienal de Veneza, entre inúmeras outras homenagens que ela recebeu. Em 2010, a exposição Homenagem à Artista no MoMA bateu o recorde de 850 mil visitantes e o sucesso absoluto dessa exposição virou um documentário na HBO chamado A Artista Está Presente. Vale muito assistir, eu recomendo. Marina Abramovic explora como ninguém a relação do artista com o público e é a mente e o corpo por trás de muitas das mais importantes performances da atualidade. Para mim, tem ainda um interesse especial porque ela passa pelo menos 21 dias, todos os anos na Índia, fazendo um panchakarma, que é uma desintoxicação profunda do corpo e do espírito, indicada pela medicina ayurvédica. Para quem se interessar, o processo está descrito no livro dela, no livro biográfico dela, que se chama Pelas Paredes. Muito bom! Tarsila do Amaral é das principais artistas plásticas brasileiras e figura central do modernismo. De família abastada, ela nasceu em 1886, no interior de São Paulo, concluiu seus estudos na Europa e por lá se casou. Durou pouco. O marido achava que ela deveria virar dona de casa, não artista, mas mexeu com a mulher errada. E mesmo naquela época, com o dinheiro que tinha, Tarsila conseguiu anular o casamento e seguir seu rumo. Passou a se dedicar mais e mais à arte. Conheceu grandes artistas europeus que a inspiraram a abrir os olhos para as maravilhas culturais brasileiras. Sua arte vai por caminhos cada vez mais tropicais, voltados para o Brasil caipira. Hoje, seus quadros são importantíssimos símbolos nossos. O MASP está, até o final de julho, exibindo 92 de suas telas, na maior mostra em sua homenagem até agora. Não deixe de ir lá para conhecer a deslumbrante arte de Tarsila do Amaral. O MASP está, até o final de julho, exibindo a deslumbrante arte de Tarsila do Amaral. O MASP está, até o final de julho, exibindo a deslumbrante arte de Tarsila do Amaral.